E olha só que interessante, lá em Mateus Jesus vai continuar falando, né? Que entram sete espíritos piores nessa casa que estava organizada, varrida, limpa, cheirosinha. Vão entrar sete espíritos piores e o estado da pessoa ficará pior do que de início. E eu lembro que alguns anos atrás, alguns anos atrás, deixa eu pensar, deixa eu tentar lembrar. Em 2010, 2011, acho que foi por aí. Eu estava no ministério e entrou uma pessoa na sala para ser ministrada. E eu estava com a doutora Neuza. E essa pessoa que entrou para ser ministrada, ela tinha problema nessa área da pornografia, né? E ela acessava os vídeos e tal. E olha só que interessante, antes dela se converter, antes dela se converter, os vídeos que ela assistia, levava essa pessoa a ter pensamentos bizarros, pensamentos obscuros, pensamentos terríveis. E um desses pensamentos que ela teve uma experiência foi de virar lobo. Lobo bizarro, né? Parece que é inacreditável, mas é real. Estou falando porque eu ouvi e eu vi isso. E durante a ministração, o cara estava sendo ministrado e ele falou, não, realmente, por eu acessar e ver tais vídeos e tal, eu comecei a ter esse sentimento de que eu poderia ser um lobisomem, de que eu poderia me relacionar dessa forma com as pessoas e tal. E aí, um certo espírito, olha isso, ele sonhou que um certo espírito mandava ele ir para um cemitério X e ter ali os contatos espirituais. E ele fez isso. E ele começou, então, a ter prazer dentro do cemitério. Olha que loucura, a pessoa, ela deixou a sanidade dela total porque ela acessou um vídeo que levou ela a ter esse tipo de pensamento. E, cara, eu estou falando isso não é para causar um boom na internet, não é para ter views ou vários compartilhamentos. Não, é para você ver como o nosso adversário é terrível. E isso que Jesus disse é exatamente, Jesus é bem claro. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. A pessoa, quando ela acessa muitos vídeos, muita sujeira espiritual entra na mente dela. Ela vai perder o senso moral, o senso crítico, o senso espiritual, o senso social, porque a mente dela vai estar obscurecida. Então, esse homem que teve essas práticas dentro do cemitério porque acessou tais vídeos, graças a Deus converteu, se arrependeu dos seus pecados, quebrou a legalidade que ele tinha e começou a trabalhar na mente dele. E qual foi o ensinamento que ele teve de colocar dentro da mente dele a adoração? Leitura da palavra e a adoração. A leitura da palavra e a adoração. A leitura da palavra e a adoração. Foi exatamente isso que fez a mente dele ser purificada novamente. O estar na presença de Deus e o mergulhar na palavra de Deus liberou a mente desse homem para as coisas verdadeiras, santas, coisas reais, coisas limpas e coisas que também trairiam para ele uma sanidade mental de volta. Quando Jesus fala, pode crer que acontece. Então, quando nós abrimos a nossa mente para as sujeiras espirituais, a gente pode perder o nosso senso moral e até o nosso senso civil. E isso aconteceu lá em meados de 2011, eu não lembro mais ou menos, foi nesse ano que eu tive a experiência com esse homem que se sentia um lobisomem. Ele ia para o cemitério e tinha as relações lá com os mortos e era terrível. Eu não vou trazer muito isso aqui, ênfase para vocês, mas foi algo totalmente terrível. E pela glória de Deus, ele foi liberto, a mente dele foi liberta. Mas a entrada para isso foi a pornografia. Então imagina só o que Satanás não quer fazer com a nossa mente. Por isso, irmãos, tenhamos sempre o capacete da salvação. É a nossa mente que ativa a obediência de Cristo, porque infelizmente o nosso adversário é real e ele quer seduzir e destruir a nossa mente.